E se tem dúvida, tuto, tem que buscar. Quem pode me ajudar? Como eu posso ser ajudada? Procura quem, depois tu vai encontrar o como. Quem pode te ajudar? Eu posso te ajudar. Quem mais pode te ajudar? Você pode te ajudar? Quem mais pode te ajudar? Quando você encontrar quem pode te ajudar, você vira pra pessoa e fala como você pode me ajudar. O meu como tá disponível pra você em todas as minhas redes sociais. Eu criei um curso do como. Sejam bem-vindos ao nosso quadro A Hora do Alérgico. Pra quem tá chegando aqui de primeira, tá caindo, tá aterrissando no meu canal. Eu sou Thaís Brown, sou médica veterinária, dermatologista veterinária. E expert em controle de crises de animais alérgicos sem o uso de medicações. E o nosso tema de hoje é um tema muito fundamental. É um tema base que eu chamo. A gente tem temas específicos e temas fundamentais. E o tema que a gente vai falar hoje é um tema base. Então, alergia no cão tem solução. Eu trouxe esse tema, principalmente pela questão dos tutores não entenderem a importância e a necessidade de entender o quadro do alérgico como um todo. Não é simplesmente aqueles pensamentos de alergia e um desespero atrelado. Basicamente é isso que acontece. No meio de um monte de frases de desespero, de desânimo, de frustração. Mas o quadro alérgico, ele não é esse bicho de sete cabeças que te ensinaram, que te pregaram. Ele é uma coisa muito simples da gente lidar. Claro que ele é desafiador, mas ele é algo muito simples. Então, hoje eu quero trazer pra você, que tá me conhecendo agora. Ou que tá descobrindo agora que tem um cão alérgico. Ou já tá há um tempo aí nessa estrada, mas ainda assim tá muito confuso. Os temas fundamentais, as teorias fundamentais pra que você tenha mais clareza. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a definição de um cão alérgico. Ter isso muito claro na cabeça vai te abrir novos olhares sobre o teu animal. O cão alérgico, ele é o portador de uma doença genética, crônica e hereditária. Então, ele pode, ele nasceu assim, ele veio com isso de algum familiar dele, pai, mãe, avô, avó e etc. Algum parente genético aí. E ele é hereditário, então ele pode passar de geração em geração. Se você tem um cão alérgico e você tem os filhos desse cão alérgico, ou os netos desse cão alérgico, possivelmente você tem uma nova geração de animais alérgicos. E todas as vezes que você colocar esses animais pra cruzar, tem que ter isso muito claro. Porque você vai lidar com novos possíveis alérgicos. Por isso a importância da capacitação? Porque eles nunca vão parar de surgir. A gente tem que saber lidar com eles. Então, é uma doença crônica, ela não tem cura. Tem gente que pergunta, tem tutor que pergunta. Thaís, e como é que cura alergia? Thaís, o que eu faço pra curar alergia? Thaís, e qual é o remédio pra curar alergia? Não tem, gente. Não tem remédio pra curar porque não tem cura. É um defeito no código genético. Código genético é uma informaçãozinha ali que ela tá toda deformada. Não tem como a gente corrigir isso de alguma maneira. Mas tem como a gente fazer uma outra coisa, que é a segunda coisa importante, é sobre a característica do cão alérgico. Controle. Então, todas as vezes que a gente tem uma doença crônica, eu tô falando de alergia aqui, mas existem várias doenças crônicas. Quando a gente tem uma doença crônica, nós já temos que ter claro que isso aí não vai ter cura. É pro resto da vida. E nós temos que proporcionar qualidade de vida pra esse cachorro. E pra proporcionar qualidade de vida pra esse cachorro, não é entupindo ele de medicações. Porque se é crônico, vai voltar. Se é crônico, é uma coisa que você vai criar uma grande bola de neve, como eu falei, ao longo dessa semana nos quadros Papo com o Tutor. Então, se é crônico, a gente tem que aprender a lidar com o controle, não com o descontrole. E essa frase, ela faz toda a diferença. Porque quando você tem um animal completamente descontrolado, você não tem noção do que tá acontecendo com ele, nem noção do que você precisa fazer. Um animal controlado é um animal que tem um tutor estável, tranquilo, consciente, com a mente clara, focada. E é esse tipo de tutor que você precisa ser. E é esse tipo de tutor que eu capacito. Tiro de tutores comuns e capacito em tutores que sabem o que fazer, de forma autônoma, tá? Então, não é difícil a gente controlar um alérgico, porém é desafiador. Por quê? É novidade. Tudo que é novidade é desafiador. Como é que a gente vai diferenciar os que vão vencer e os que não vão vencer? Os que conquistam dos que não conquistam? A capacidade desse tutor de se manter focado e perseverante em cima de algo, de um objetivo. É isso que faz a diferença. O mecanismo de ensinamento é o mesmo. Uma forma didática, uma capacitação, é prática, é treino. É saber passar pelos obstáculos. É ver uma crise como uma oportunidade de aprendizado. E não como uma oportunidade de entrar em desespero novamente e cair na medicação de novo. Então, isso é treino. Parece fácil eu falando, ah, Thaís, é fácil tu falando, tu já faz isso, tu não sei o que. Gente, eu tô fazendo isso há muitos anos. E eu ensino pessoas a fazer isso. Então, eu afunilo cada vez mais o meu aprendizado, o meu conhecimento. Então, a gente precisa compreender que é prática. Não tem mistério. Não tem milagre. Não existe milagre. Eu falo do milagre do banho porque ele é milagroso quando ele é feito da forma adequada. Mas o tutor precisa entender o que ele tá fazendo. Quais são os passos que ele precisa lidar. Como é que a gente não deve encarar um cão alérgico? Isso aqui é um pensamento meio que inconsciente. Mas ele gera na cabeça do tutor. Ele surge na cabeça do tutor. Pensamentos como o meu cachorro é uma fonte de gastos exagerados. Ele é uma torneira aberta de dinheiro. Esse é um pensamento que acaba acontecendo principalmente pra tutor que tá na segunda ou na terceira fase. Se você não sabe, dá uma olhada também nos vídeos sobre a jornada do tutor no meu canal no YouTube. Esses tutores, eles geralmente já estão cansados de tantos tratamentos repetitivos, sem durabilidade e com preços que a gente sabe. São preços bem salgadinhos. Mas você não pode enxergar a situação do seu animal como uma grande torneira aberta. Como uma grande fonte de gastos absurdos. Porque se você pensar dessa maneira, você vai se conformar com essa maneira. É, né? É isso. Ou fazer o que? Veio pra mim essa cruz pra carregar. Real. Se você não quer se acusar aí, faça uma análise. Pessoal, se você já não teve esse pensamento. Esse pensamento te atrapalha demais. Tá? Demais. Pode parecer bobagem. Ah, Thais, e tu quer mudar pensamento? É aí que começa o processo de mudança. É aí que o controle nasce. Na tua cabeça. Outra coisa. Não pensa. Não vive. Principalmente, não sente que esse cachorro é o maior problema da tua vida. E sim. Ai, Thais, mas ele é meu filho. Amor da minha vida. É absurdo que tá falando isso. Não. Isso não é absurdo. Isso eu já ouvi várias e várias vezes. Essas duas coisas que eu tô falando pra você são coisas que acontecem com tutores. Principalmente tutores que ainda não me conhecem. Que ainda estão naquela fase do sofrimento. Que não sei o que. Então, não pensa. Não vive. E não sente. Principalmente, não sente que ele é um obstáculo na tua vida. Por quê? Os cães, eles são filtradores energéticos. Aquela história de, ah, ele é meu anjo na terra. É real. Eles são filtradores energéticos. Eles têm a capacidade fisiológica de sentir as tuas sensações. A gente libera ferormônios que nós não sentimos o cheiro quando a gente tá sentindo. Quando a gente tá brabo. Quando a gente tá aborrecido. Quando a gente tá triste. Quando a gente tá decepcionado. E aí ele vai lá e se encosta em ti. Ele vai lá e te lambe. Ele vai lá e faz alguma coisa pra roubar aquela energia de ti. E trazer pra ele. Ele toma como dele. E isso atrapalha o processo de controle. Porque a alergia, além de crônica, não ter cura e hereditária, ela é uma doença multifatorial. E a parte emocional está diretamente ligada ao descontrole de um animal alérgico. Assim como de pessoas alérgicas. Então, sentir sensações de baixa energia vai fazer o teu animal ficar cada vez mais imunologicamente menos estável. Você vai ter um animal o tempo todo como se fosse uma bomba relógio a ponto de explodir. Qualquer coisinha pra ele é muita coisinha. Eu tava lendo o comentário de uma tutora lá no meu direct. Ela falou que tinha tido uma pequena crise com a pequena dela. Pequena não. Foi uma crise que assustou. Ficou meio vermelho, quente, imbecil. E ela tinha conseguido reverter. Puxazinho de camomila, entre outras coisas lá. E ela saiu de casa. Nessa saída de casa, gatilho emocional. E a pequena arrebentou de novo. E o marido tava em casa e não sabia o que fazer. Tava desesperado. Então os gatilhos emocionais, pelo distanciamento do tutor, o animal fica com a sensação de abandono, são reais. Não são pra ser deixados de lado. Que nem aquela história de Ah, depressão é frescura. Não é frescura, gente. Depressão é um distúrbio comportamental de uma pessoa que passou por um trauma ou teve uma rotina quebrada abruptamente e gera um quadro desse. Passou alguma coisa. O pequeno também. E ele não sabe lidar com as emoções dele. Ele é como uma criança de 3 anos, 4 anos. Ele não entende as emoções dele. E se você não mostrar como ele deve lidar, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar lidar da maneira que pra ele é uma fuga de um gatilho pra expandir aquilo ali. Aí ele vai lamber uma pata. Aí ele vai começar a se coçar. Aí ele vai rodar, rodar, rodar. Aí ele vai uivar. Ele vai chorar. Ele vai destruir as coisas. Ele vai ficar agressivo. E vai gerando um monte, um monte, um monte de coisa. Que nem criança que faz birra. É vergonhoso. A gente não quer a gente achar feio. A gente fica com raiva quando a criança faz birra. Mas ela não sabe expressar as emoções. Então ela faz isso pra tentar manifestar uma comunicação. Se você não conseguir compreender o seu animal, ficar gritando pra ele para de coçar, não faz isso, não vai adiantar. Tá? Então não sinta essas energias negativas. Beleza? Sabendo disso, galera. Tendo esses conceitos claros na sua cabeça. O que é a característica da alergia. Os pensamentos que você não deve ter. Porque isso vai te atrapalhar. Vamos entender agora as necessidades de um cão alérgico. Sim, são necessárias. Elas precisam estar ali. Independente do tipo de alergia dele. Tá? Cada caso é um caso. Tu vai montar uma rotina baseada na situação do próprio animal. Por isso você precisa aprender a inspecionar, observar, escolher componente, aprender a testar, analisar resultados. Tem que fazer tudo isso aí. Beleza. Quais são as características do meu animal? É individual. E se tu tem dois, três, quatro, cinco, se você tem um monte de cachorro, se é um criador, se você trabalha com um plantel de animais, se você tem essa galera toda, saiba que a avaliação é individual. Ela não é geral. Tá? Então, entendendo isso, a gente vai precisar compreender uma característica base dessa doença crônica genética hereditária que não tem cura. Primeira coisa, o teu animal está enquadrado em uma categoria ou é associado a categorias. Ou ele tem a dermatite aplicada de ectoparasita, ou ele tem alergia alimentar, ou ele tem dermatite de contato, a tal da atopia. Ou ele pode ter correlações desses tipos de alergia, mas basicamente são esses três tipos. Quer aprofundar um pouco mais? O meu canal no YouTube tem conteúdo falando sobre os tipos de alergia. Vale a pena assistir. Então, você tem que ter muito claro que existem esses três pontos na vida do teu animal alérgico. Principalmente se você não tem o diagnóstico. E se você tem o diagnóstico, também, pra mim, não vale de nada. Por quê? Ele é uma fonte de informação. Quem vai bater o martelo e falar que aquele animal tem alergia a isso e o gatilho exato é esse, 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 é você. Alergia, além de multifatorial, ela também é mutante. Esse gênero pode mutar com o passar do tempo, principalmente pra quem não tem, não oferece uma qualidade de vida pra esse pequeno. Então, tuto, é importantíssimo a gente ter isso muito claro. E quem tem que fazer esse diagnóstico é você, não é o veterinário. Ele tá ali pra te apoiar, te ajudar, te dar uma mãozinha ali, ter uma cabeça pra conversar, pra debater, é muito legal. Mas o diagnóstico, ele acontece em casa. Então, independente se tem diagnóstico, se não tem, você tem que saber que existem três tipos de alergia. Eles podem se correlacionar. Por quê? Se você não souber desse fundamento base, você não vai conseguir filtrar as suspeitas. Por que parece que os tutores ficam tão desesperados com o Thaís? Eu não faço ideia do que meu cachorro tá alergia. Eu já tirei o tapete, eu já tirei a cortina, eu já troquei a cama, eu já tirei o desinfetante, eu já troquei a ração 49 vezes, eu já fiz tudo que o veterinário me falou, mas eu não sei. Então, na cabeça do doutor funciona assim, ele já fez uma grande quantidade de mudanças, e nessa grande quantidade de mudanças, ele não teve resultado nenhum. Se ele não teve resultado nenhum, ele fica completamente, ah, eu vou desistir, pô, eu já me esforcei ao máximo, aí eu não vejo o resultado, parece que eu não saio do lugar. Fazer isso, tuto, é basicamente você tá num carro, indo pra São Paulo, com o mapa do Rio de Janeiro. Por mais rápido que você vá, por melhor motorista que você seja, por mais top que seja o teu carro, não interessa. Se você tá com o mapa do Rio de Janeiro e tá indo pra São Paulo, tu não vai pra São Paulo. só quando você tiver o mapa de São Paulo, é que você vai pra São Paulo. Aí você pode ir mais devagar, aí você pode ir curtindo o rádio, aí você pode ir tranquilo, não, eu vou porque o meu tempo é esse aqui, então eu vou curtindo a viagem. E aí você vai chegar em São Paulo. Então o tutor que ele pega alguém e fala pra ele, olha, troca tudo isso aqui, e não explica pra ele, da onde vem a alergia, quais são os gatilhos que podem estar envolvidos naquela alergia, ele não dá um direcionamento básico, meu filho, tu vai morrer tentando ir pra São Paulo e vai pro Rio de Janeiro. É isso que vai acontecer. Então por que que os tutores do Viva Bem Pet, eles têm resultados tão rápidos? Poucos meses, eles conseguem diagnosticar o animal, definir os gatilhos de crise de anos, anos que eles estavam correndo atrás. Por que que eles conseguem fazer isso? Eles têm o mapa de São Paulo, eles estão indo pra São Paulo, eles sabem aonde procurar, então eles conseguem afunilar o nível de suspeitas. Quando a gente coloca isso visualmente no papel, isso é algo fundamental na vida de tutor de cão alérgico. É tipo um diário. Quantas meninas ainda já fizeram um diário na vida, né? Eu tive vários diários. Não era mais garotinha. E é bacana, porque você consegue relembrar situações que aconteceram, porque a mente falha, ela vai entrando nas gavetas do importante e do não importante. Se aquilo foi importante, aquilo fica na gaveta da importância e você consegue acessar rapidamente. Se aquilo não for importante, vai ficar naquela gaveta que tá empolhada, que tem um monte de coisa velha, que tu jamais vai achar alguma coisa ali. Aí chega na frente do veterinário e fica, ah, doutor, ele piorou, né? Nossa, como eu fico aborrecida quando tem retorno no consultório e o doutor vem com a cara daquele tamanho. É, piorou. Tá, mas e aí? Funcionou? Qual foi o produto que deu errado? Ah, não sei. Eu sei que quando eu dava banho, caia mais pelo. Não, mas tu levantou alguma suspeita? Ah, não. Não deu tempo. Nossa, isso me aborrece. É por isso que a capacitação aí, ela é muito melhor, muito superior ao consultório. Por quê? Lá tu tem tempo pra fazer um pouquinho todos os dias. No consultório, não. A cada 30 dias, tu vai ter uma análise. E olha que eu analiso sem remédio, com a maior paciência, uma hora de conversa. Quando tu vai no veterinário tradicional, o cara só olha pro cachorro, nem toca no cachorro, não faz um exame, fala, é, passa isso aqui que vai funcionar. Aí é igualzinha a receita do mês passado, de dois meses atrás. Aí condiciona o tutão um comportamento horroroso. Eu não vou gastar dinheiro de novo com consulta, nem com exame, porque ele vai fazer a mesma coisa. Eu vou pegar esse resto do tratamento que tá aqui e vou fazer no meu cachorro. Vai ser a mesma coisa mesmo? Aí automedica o cachorro. Aí começa mais um monte de problema e vai gerando uma bola de neve. Tá? Então, fica claro que se tu não entender os outros tipos de alergia, tu vai ficar ali todo enrolado. Outra coisa que você precisa saber, entender que é necessário pra um animal que tem uma condição alérgica. Esse cachorro precisa ser tratado, a pele desse cachorro precisa ser tratada com muita gentileza. Quando a gente pensa em gentileza, a gente pensa em carinho, a gente pensa em cuidado. Tá? Pensem na palavra gentileza. Por quê? Tu não fica testando nada na pele do teu animal se tu não tem um entendimento básico. Gentileza! Se você te tratar a pele de uma forma ríspida, de uma forma agressiva, de uma forma inconclusiva, você vai ter esse mesmo tipo de resposta. É uma via de mão dupla. Se você oferece, você recebe. Se você oferece coisa boa, você vai receber coisa boa. Se você oferece coisa ruim, você vai oferecer coisa ruim. Tá, Therese, mas aí eu não sei como escolher. Beleza! Isso faz parte do teu processo de capacitação. É uma coisa que você não sabe agora. Mas que você tem tal condição de aprender. Tá? Então, lembra, você precisa tratar com gentileza. E nessa gentileza, a gente vai precisar tá inspecionando esse cachorro. Todo dia tem que estar atento a todas as lesões que aparecem. Nessa gentileza, você tem que dar qualidade no skin care do teu animal. E quando eu falo de ficar, eu falo do momento do banho também. Eu falo do que eu não uso no banho também. O que eu aplico na pele do meu animal precisa estar dentro desse quadro de gentileza. Ter agilidade pra retirar de crises é a consequência natural de um tutor que tem gentileza com a pele. Então, um tutor que me inspeciona, observa todo dia, ele tem total capacidade de entender o que funciona e o que não funciona na pele do animal dele. os que estão felizes e aplicam, geralmente estão assim, doutor, eu assisti tal, tal, tal vídeo e nesse tal, tal vídeo eu aprendi isso aqui, eu fiz isso aqui, ó, tá aqui. Nem me perguntam às vezes, só traz o resultado. Então, é isso que vai gerando autonomia. Se você quer aprender a resolver sozinho, em casa, sem ficar indo e vindo no veterinário toda vez que ele está em crise, tem que fazer assim. Se você não fizer assim, você não vai se condicionar. Se você não condicionar, isso vai virar procrastinação. Tu pode controlar, tu pode entrar no Viva Bem Pet, se você não botar em prática o ato de estudar e aplicar, estudar e aplicar, você vai cair na procrastinação. O cachorro melhorou, estagna. Pô, tá bom. Aí ele entra em crise de novo, vou ter que voltar tudo, fazer novamente. Então, gentileza com a pele te gera resultados de autonomia, de liberdade, tá? Então, também é necessário para a rotina de um tutor. Aqui também, tutor, nesse momento, a necessidade, ela envolve o que o animal, ele está sendo alimentado. Então, vai entrar as suplementações, vai entrar a ração, ou vai entrar na alimentação natural, ou vai entrar aquele monte de bobagem que você dá, que não é para cuidar do seu cachorro. Nesse momento, você tem que trazer essas informações de forma real. O que que ele toma? O que que ele come? Você tá me ajudando? Isso não tá me ajudando? Tem que ficar claro para ti, para você poder fazer uma análise criteriosa, tá? E se tem dúvida, tutor, tem que buscar. Quem pode me ajudar? Como eu posso te ajudar? Procura quem, depois tu vai encontrar o como. Quem pode te ajudar? Eu posso te ajudar. Quem mais pode te ajudar? Você pode te ajudar? Quem mais pode te ajudar? Quando você encontrar quem pode te ajudar, você vira a pessoa e fala como você pode me ajudar. O meu como tá disponível para você em todas as minhas redes sociais. eu criei um curso do como. Então, se você tem dúvida, se você tá com medo e tá gerando esse medo por conta dessa dúvida, você precisa procurar o quem e o como para resolver o teu problema. Tá? E assim como você, outros milhares de tutores conseguiram já gerar resultados. Eu tenho centenas de estudos de casos dentro do programa de treinamento Viva Bem Pet. Um dos casos que eu quis trazer para vocês hoje foi o do Michael. Cadê? Eu até coloquei aqui o depoimento do Michael que foi muito bonito. O Viva Bem Pet ele é um problema de treinamento que ele tá mais... Ele trabalha muito mais com mães. Mães, avós, tias, madrinhas, mulheres. E pra mim é sempre uma grande satisfação quando eu vejo um pai dentro do programa. Eu acho muito incrível quando um homem se propõe a tomar as rédeas da situação. E o Michael ele é pai do Duque. O Duque é um Beagle. Ele fez agora em dezembro quatro aninhos. E desde o primeiro ano de vida do Duque desde o primeiro aninho preste atenção quanto começou cedo. Ele começou a manifestar os primeiros quadros alérgicos. E foi algo realmente muito intenso pra ele. Foi uma coisa que foi se atropelando. Ele conta nesse post que certa vez ele teve que viajar 200 quilômetros da casa dele pra uma outra cidade pra levar o Duque no especialista pra ele poder entender mais ou menos o que ele tinha que fazer. 200 quilômetros. A gente consegue fazer isso tudo que eu tô tentando ensinar pra você em casa. E ele viajou 200 quilômetros. Olha o tanto de combustível que ele gastou. Chegou lá teve que gastar com o especialista com os exames do especialista. E detalhe ele fez exames específicos pra alergia que são muito mais caros do que os tradicionais de sangue urina fezes descobriu lá que o Duque tinha alergia a frango conseguiu ter esse diagnóstico mas claro que depois que ele entrou no programa ele descobriu mais um monte de outras coisas. Então querendo ou não foi um dinheiro que foi mal investido. Então ele chegou lá e ele foi apresentado a quem? O tal do Apocuel. Quantos não conhecem Apocuel? Joga a primeira pedra aí. Aquele remédio mágico que faz a coceira ir embora. Mas o Duque é um Beagle um Beagle tem ali por volta dos seus 15 quilos 13 quilos então ele já vai utilizar uma caixinha ali de 5,4 que tava custando mais ou menos ali 300 reais. O Duque utilizou 6 caixas até que o Michael conseguisse me encontrar. Só de Apocuel ele gastou 1.800 conto 1.800 conto Vai calculando aí já foi a gasolina já foi o todo o tratamento os exames a consulta 1.800 conto de Apocuel fora corticoides fora xampus cada xampuzinho você sabe que não é menos de 100 reais né xampus vários medicamentos receitas então veja só quanto que ele não gastou desde o primeiro ano de vida do Duque e o Duque fez 4 anos em dezembro do ano passado hoje tuto graças a Deus graças a todo esse empenho do Michael o Duque tá 6 meses sem medicar maravilha né gente isso é uma história que pra mim muda vidas se pra você ainda não te tocou eu quero que você preste atenção que é um padrão essas histórias acontecerem assim como o Michael existem outros milhares de tutores ao redor do mundo não é só aqui no Brasil ao redor do mundo que sofrem com situações parecidas ou piores do que essa o dinheiro que é investido é um dos problemas eu citei aqui o dinheiro porque realmente é uma dor que incomoda todo mundo mas imagina o tempo de 200 quilômetros 2 horas 3 horas de viagem pra chegar lá no destino dele que ele poderia estar fazendo outra coisa o tempo que ele usou pra dar banho pra aplicar pra fazer isso assado cozido pra dar o comprimido os que quer dar uma maneira errada né porque complicava cada vez mais o quadro do Duque ele tava desesperado o Michael é pai do Duque e de outros era 4? outros 3 anais alérgicos ele tem outros animais que não tem raça definida que não são alérgicos então ele tem mais crianças pra cuidar de um caso ainda tem mais um alérgico então imagina só o quão complicado o quão desafiador era uma situação dessa e hoje ele poder levantar a bandeira e falar bater no peito bater no peito ele fala isso no depoimento ele bater no peito e dizer que ele conquistou isso sem sair de casa pra mim é uma vitória que não tem preço e mais isso que ele aprendeu ele vai levar pra vida ele nunca mais vai esquecer então esse sim foi um investimento que nem custou esses 1.800 reais não vai custar esses 1.800 reais tá gente e é um investimento em conhecimento que tu leva pra vida então essas histórias elas devem servir pra nós como combustível pra que a gente consiga se manter focado e alinhado se hoje tá difícil veja é possível se é possível eu tenho como conseguir o Michael ele não é médico veterinário ele não é enfermeiro eu nem sei a profissão do Michael pra te falar a verdade mas eu tenho certeza que na área da saúde não uma cara séria tem cara de advogado ou contador e assim a gente precisa entender que a capacitação de um tutor pra cuidar de uma criança que tem uma condição especial ela só precisa ter força de vontade mais nada porque não tem nada de misterioso em cuidar de algo que você já faz só que você tá fazendo da maneira inadequada tá fazendo de uma forma que te ensinaram e que não vai te trazer um resultado duradouro e quando a gente vê situações tutores né que colocam objeções em frente a essa situação de ter um animal alérgico eu penso em três questões basicamente na verdade eu pensei bastante mas eu trouxe três pra você ó eu tenho mais de um cão se eu tenho mais de um cão já entra intrinsecamente aí que o meu tempo é escasso e já me entra aí também de uma forma infiltrada que eu tenho pouco dinheiro pra otimizar porque eu tenho vários animais e se todos esses animais forem alérgicos mais complicado ainda é então isso é uma questão que fica martelando na cabeça do doutor e assim como o Michael eu tenho outros tutores que tem mais de um animal e que conseguem controlar inclusive mais de um animal alérgico não tem essa de tempo o teu tempo ele vai ser otimizado porque você vai criar uma rotina planejada isso vai virar automático vai virar hábito tão fácil quanto escovar o dente de forma automática e dinheiro menos ainda vocês já viram a quantidade de ervas chás e caseirinhos que eu posto aqui eventualmente então a gente pode otimizar muito não precisa estar comprando nada eu não incentivo estar comprando nada no início vamos testar no caseiro que é mais barato depois a gente começa a pensar em comprar alguma coisa porque a dermatologia é cara gente os remédios os remédios já os produtos hidratantes eles são caros os xampus de tratamento eles são caros então a gente precisa ter clareza antes de investir 100 conto num prástico de xampu que se não funcionar e aí porque a natureza nada alergia é multifatorial pode ser que o cachorro tenha alergia com a mamila aí tu vai usar um xampu de camomila não vai dar certo gastou 100 conto ele vai ficar estacionado outra coisa eu não sou veterinário essa é uma questão que eu trago para responder só por para a paz na minha consciência porque é uma coisa assim tu não precisa ser nem da área da saúde tu não precisa ser nada direcionado à área da saúde tu pode ser qualquer coisa que tu quiseres eu já capacitei uma criança de 13 anos de idade melzinha claro que a mãe dela estava junto mas eu capacitei uma criança de 13 anos de idade então não tem dessa o método é para qualquer pessoa eu tenho aluna de 70 anos já capacitei uma de 13 e eu tenho aluna de 70 anos então para todo mundo eu trouxe referências de idade para vocês terem uma noção de como é que dá para fazer nenhum veterinário conseguiu como é que eu vou conseguir Thaís aí que está aí que está o detalhe o veterinário ele não conseguiu porque ele não está lá na rotina do teu animal como é que ele faz para entender a tua rotina ele faz citologia de ouvido citologia de pele ele faz tricograma ele faz raspado ocultâneo aí ele pede exame de sangue ele pede exame de urina ele pede exame de fezes aí ele pede ultrassom aí ele se arma de exames porque são os resultados que trazem a incerteza para o veterinário principalmente porque muitos tutores omitem informações ou esquecem informações então quem é a pessoa mais adequada perfeita maravilhosa tudo de bom para conseguir diagnóstico do animal você meu querido que está aí na sua casa sentado aí no sofá então para você conseguir diagnosticar não é o veterinário inclusive dentro do programa de treinamento você vai aprender que o veterinário ele é um auxiliar ele é um participante na tua vida ele não é o dono da verdade ele precisa te ajudar ele não é o portador do diagnóstico absoluto você vai confirmar esse diagnóstico você tem que ter essa certeza tá agora sim preste atenção uma coisa que não vai te ajudar como animal alérgico é manter um tipo de comportamento que eventualmente eu falo aqui e que é o comportamento mais presente eu sei que esse comportamento ele nasce pelos traumas que os tutores passam na vida das crises dos animais mas é um comportamento que eu já estou te alertando que vai te atrapalhar não seja feito todiqueiro para de ficar pescando dica rasa quer me pedir uma informação quer me perguntar o que funciona faz as perguntas completas Thais o que é bom para uma pele inflamada a pele do meu animal apresenta tal 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 característica eu já testei isso isso e isso eu selecionei essa 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 erva que tem função de inflamatória me dá uma assessorada então eu posso tentar te ajudar dessa maneira agora tu pega me envia uma foto fala meu cachorro alérgico me ajuda eu falo a mana não sei não sei o que eu vou te falar aqui mas vai que está infeccionada eu não sei por falta não adianta então tutores de queiros tem informações muito rasas as informações rasas elas são perigosas porque informações que não são completas geram dúvidas se geram dúvidas esse tutor vai ficar com medo ou ele vai com medo mesmo e aí ele testa na doida e aí dá um problema aí que ele se desespera aí ele gera um outro trauma na cabeça dele sorte não existe dicas são problemáticas pra você e se você manter esse comportamento você não vai sair do lugar tá então para de focar só num ponto não é só shampoo hidratante chá tem a parte emocional tem a parte ambiental tem várias coisas pra você analisar não foca só no produto mas existe maneiras de você começar a fazer isso agora tá bom se você está proposto se você gostou do que eu falei se fez sentido pra você doutor você tem como fazer um aprofundamento nesses assuntos e é isso que vai fazer você mudar o direcionamento tá bom eu tenho muita coisa pra te falar em um direct em uma mensagem fica vago eu vou te dar uma resposta rasa eu vou te dar uma resposta incompleta mas tem conteúdo pra tudo gente vocês precisam entender os fundamentos trabalha em inspeção e observação tem vídeo no meu canal no youtube trabalha a escolha de componente vê os vídeos relacionados a fitoterapia vê os vídeos relacionados ao skin care ao milagre do banho a como lidar com azotite tem coisa pra caramba ali tá a alergia alimentar aos tipos de alergia entende a tua jornada te arma dos conhecimentos básicos principalmente você já vai conseguir gerar resultados tá entendo o banho entendo o processo emocional do teu animal tá bom o que você precisa fazer pra entender o tipo de alergia do teu animal e em contrapartida encontrar um gatilho de crise dele eu vou te explicar e porque que eu vou te dar essa tarefinha porque é pra gente te condicionar a não focar só no produto a gente tem também que trabalhar com outros pontos então eu trouxe esse exercício hoje pra que você comece a cultivar o hábito de estar inspecionando o seu animal então são seis etapas grava primeiro analisa os momentos que as crises começam quando piorar aquele quadro analisa quando é que foi que começou isso aqui presta atenção tá e como elas começaram começou com uma bolinha começou com a tite começou com a queda de pelo começou com a área vermelha tá não sei como tente montar o padrão das lesões sintomáticas do teu animal como é que começa como é que piora como é que fica horrível quanto tempo leva pra acontecer isso aqui isso é um padrão então tenta montar esse padrão do teu animal registra quando houver melhora ou piora Thaís eu estou trabalhando o banho esse mês eu estou focada na parte de banho se você está focada na parte de banho então registre quando você der banho houve melhora ou houve piora tá outra coisa correlacione essas pioras com mudanças na rotina isso aqui é é o pulo do gato quando você estiver analisando tudo bonitinho e houver uma piora do que você acabou de fazer ou o que você fez naquele dia você vai correlacionar aquilo ali com uma suspeita o que houve de diferente na rotina dele hoje tá anota no teu banco de suspeitas não é certeza só pra ter uma noção isso é importante porque lá na frente isso aí vai te fazer sentido e por último quando você fizer isso e repetir 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 você vai achar o gatilho de crise achando gatilho de crise você acha o tipo de alergia simples assim e gente esse aqui é um conteúdo a mais pra que você possa compreender quais são as necessidades de um animal alérgico alergia em cão tem solução sim a solução ela tá em aprender a fazer o controle dessa doença que é crônica não tem cura e é hereditária você pode conseguir sozinho sem sair da tua casa controlar o teu animal sem usar medicação você pode abandonar remédios completamente você não precisa de nada mais de remédio você pode baratear o seu protocolo você pode otimizar a sua vida e o seu tempo